E aí também, quando você comprar outra colher, você comprar outra capa e já tem vinho também. Você comprou a capa com a soca, você vê? Não, ela vira com a gaiola com a tapa. Olha aí. Agora eu compro a gaiola e já compro a tapa. É, eu não comprei também para o curióla, porque eu não comprei a gaiola ainda. O curióla já tem, só não tem a gaiola. Só não tem a gaiola ainda. Eu comprei a tapa. Já comprei a panela. Vamos, Catrina, mais um, mais um, mais um.